Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, telespectadores das TVs, ouvintes da Oliveira e da Rádio Câmara, boa tarde do Francisco Carlos de Góes, vereador Carlão do Gás. Hoje eu estou um pouco acelerado porque tem alguns assuntos a serem tratados de importância aqui nesta tribuna e eu começo conversando com você, morador da cidade de Bauru, sobre uma importante obra que finalmente está sendo sinalizada com o seu final feliz. E foi matéria de capa do Jornal da Cidade, esse veículo de comunicação importante da nossa cidade, que diz assim, já pode chamar de viaduto acabado o nosso querido inacabado. É uma obra que vem ao longo da história trazendo transtornos para a cidade, uma obra gigantesca com uma certa importância que foi inclusive federalizada nos governos passados por conta deste abandono total daquele viaduto, que antes de terminar uma alça, começou-se outra alça em prejuízo da primeira e virou a novela que nós acabamos assistindo capítulo a capítulo, inclusive de sofrimentos para a população, porque era uma obra importante que nunca conseguia chegar ao seu final, por vários motivos. E agora a manchete, inclusive com uma foto muito bonita, que mostra aqui o viaduto já totalmente recapiado e é uma questão agora de dias, semanas, para que seja liberado ao trânsito, ligando importantes regiões da nossa cidade. Mas eu gostaria só de destacar um ponto aqui importante, para que não crie nenhum ranço, para que não crie nenhum constrangimento, depois um certo esfriamento do nosso querido deputado Milton Monte, que articulou, juntamente com o PP, PR e PP, na época, uma emenda de bancada paulista, para conseguir viabilizar 5 milhões e 900 mil reais, aproximadamente, quase 6 milhões de reais, para que este viaduto realmente chegasse ao seu final. E, vou além, o querido deputado do PR já também conseguiu encaixar no orçamento da União mais 14 milhões de reais, para que sejam construídas mais duas grandes obras de arte aqui na nossa cidade, que são as duas. É uma para transpor a Avenida Comendador José da Silva Marta, que acabou se tornando o tal do Montrengo, o viaduto, mas que a verba já está praticamente carimbada, e a outra, o outro viaduto, que é para transpor a linha férrea também, ali, do Distrito Industrial 1, ligando aquela região do Meridota, aqueles bairros da Zona Leste. Então, esse valor também, uma conquista do deputado Milton Monte, e não poderia deixar de ser citado. A reportagem ampla, uma reportagem muito bem feita, mas não colocaram esta participação decisiva desses deputados, desses deputados que lutaram para que esta verba viesse para Bauru. E falando em viaduto, falando em transposição, eu falo também agora para a população sobre uma importantíssima conquista da nossa cidade. Trata-se da avenida que foi construída e entregue ali na região norte da cidade, ligando a região leste, ou seja, a transposição do córrego Barreirinho. Esta é uma luta, esta é uma luta de quase duas décadas. Quando ainda, militante da Associação de Moradores do Parque Vista Alegre, em união ali com a Associação do Araruna, Pagani, Veja Flor, Meridota, nós fizemos uma grande mobilização nas épocas passadas para sensibilizarmos os prefeitos lá de trás para que essa passagem fosse feita. Por quê? Porque nós não tínhamos outra alternativa ali da região norte, se não fosse pela Nuno de Assis ou se não fosse pela Quinta da Bela Olinda, Vila São Paulo. Agora ali ficou no meio, entre a zona norte e a zona leste. Ou seja, liga o bairro Jardim Flórida ao Nobuj, na Gazala. Então vai facilitar e muito o ir e vir das pessoas, interligando a região norte da cidade com a região leste. E eu agradeço de coração o prefeito por sexta-feira, na presença de alguns vereadores que prestigiaram esta entrega. Natalino esteve lá, Marquinhos esteve lá, o Artêmio, inclusive o ex-vereador, ex-vereador não, que está licenciado, o Renato Purini, que é vereador, que hoje ocupa a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, também estava lá. Então nós comparecemos para prestigiar a entrega desta obra muito valiosa para a nossa cidade. Agora eu gostaria, nesses minutos que me restam, de chamar algumas imagens que foram feitas pelo próprio vereador, Carlão do Gás. TV Câmara, por favor, joguem na tela. Eu estive lá na festa de São Sebastião, no patrimônio do Rio Verde, neste domingo agora passado, e essa é a estrada que liga o aeroporto até o Rio Verde. Travou a imagem, voltou aqui para o Carlão, infelizmente quase nada pôde se observar. Nós tínhamos aí dois minutos e meio de filmagem, algum problema técnico aconteceu. Volta para a tela, aí vocês podem verificar como está aquela vicinal, que é utilizada por pecuaristas do nosso município, por agricultores. Ali vocês já podem perceber um monte de entulho, que nós precisamos descobrir quem está jogando entulho ali na vicinal. Não é a primeira vez que isso acontece, isso é muito grave. Se ele pensa que está fazendo um benefício para a cidade, não está, porque está depositando no local não permitido pela SABESP, pela SEMA. Aí nós seguimos a viagem. Vocês podem perceber mais lá na frente, nós temos alguns piscinões que foram feitos para evitar a enxurrada, mas que precisam ser refeitos, como aí, por exemplo, você percebe que margeando ali os sítios, as fazendas, já existem algumas erosões, inclusive alguns paralelepípedos que foram colocados lá há bastante tempo, já estão rodando com a enxurrada e isso pode, com o tempo, piorar cada vez mais. Pronto. Enquanto termina as imagens, eu gostaria aqui, primeiro, de agradecer o trabalho fantástico que o Chico Maia vem fazendo à frente da Secretaria da Agricultura. E esta conservação das vicinais, olha aí, vocês podem prestar atenção agora nesse trecho, como está os buracos ali, inclusive chegando já próximo ao asfalto, no trevo do aeroporto Moça Tobias, inclusive perigoso. O Maia vem fazendo um trabalho fantástico à frente da Secretaria, só que eu sempre falo, é difícil você contar com milagres constantemente. Nós precisamos disponibilizar para a Secretaria da Agricultura, ou seja, para a SAGRA, máquinas para que eles possam, de fato, fazer o que tem que ser feito. Por quê? A gente faz a reivindicação, aí fica aquela ladainha, tem que pedir para a Secretaria de Obra, tem que ficar pedindo de joelho, porque as máquinas normalmente estão comprometidas com as obras que estão acontecendo em nosso município. E aí a Secretaria da Agricultura, que ficou com a responsabilidade da conservação das vicinais, acaba ficando numa situação difícil. Então nós precisamos, nós vereadores, tentarmos sensibilizar o prefeito para que, de alguma forma, viabilize a compra de maquinários, uma moto niveladora, para que esse serviço fique realmente sendo feito pela SAGRA da maneira correta. Mas eu vou, depois das explicações pessoais, presidente, utilizar a fala, porque ainda tinha vários assuntos aqui para serem tratados. Muito obrigado por enquanto.